Maravilhoso, irritado, melhor confinamento do Brasil Que isso Aqui é fera, povo organizado aí do pleno Quantos boi tem aí, Léo? Vai o segundo, o Paulo Emílio, o gerente Hoje tem 23 mil Não, 27, vai pra 30 agora já O intuito aí é botar 50 mil boi esse ano Estático, né? Confinamento aí Léo, aqui vem esse povo de fora pra visitar o americano Vem Vem, Léo Vem, pessoal da Europa também Muito bom Quase sonha agora, hein, rapaz Nossa, perda Nossa, perda Nossa, perda Léo, eles exportam, Léo Espanha Espanha Espanha